Nós vamos ter um encontro agora com a Augusta, Augusta Vieira. Tudo bem, Augusta? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Deus coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar também a se organizar, não é mesmo? Então agora, nesse momento do quadro Bem Viver, nós queremos falar um pouquinho sobre organização e limpeza para o novo ano. E a Augusta Vieira, que está aqui presente conosco, ela vai nos ajudar um pouco a refletir sobre isso. A gente falou ali que a presença de Jesus muda tudo. É importante viver mudanças tanto externas quanto internas, não é? E ela é especialista nessas mudanças de visual, de design, não é? E a gente gostaria que você pudesse nos orientar aí. E às vezes as pessoas ficam pensando assim, nossa, eu quero que seja diferente o meu ano, a minha casa sempre igual. O que eu posso fazer para mudar isso, né? Seja bem-vinda mais uma vez, Augusta. Fique à vontade. Bom dia a todos. Muito obrigada. E realmente, a mudança de ano é sempre um momento de reflexão, de vontade mesmo, de fazer diferente para o próximo ano. E nesse momento, a organização vem para auxiliar tudo isso, né? Na organização, a gente fala que isso é para a vida, né? Não só na mudança de ciclo, na mudança de ano, mas para a vida inteira. Mas tem alguns momentos, especialmente na virada de ano, em que as pessoas resolvem se organizar, quer fazer, mudar a casa, limpar, deixar tudo pronto para receber o ano novo. E realmente é bem importante, né? A gente aproveitar essa mudança de ciclo, de ano, para fazer algumas coisas. E eu acho que a palavra-chave dessa mudança de ano é o desapego. Desapego. Primeiro de tudo, olhar em casa o que você usa, o que usou o ano todo. Se usou, se não usou, se está quebrado, se não serve mais. Então, esse olhar para tudo da casa, em todos os cômodos, em cada parte da casa, fazer uma triagem em cada cômodo e realmente olhar o que faz sentido ainda para você, o que em 2023 você não usou, está lá, quebrou, ficou guardado. E começar 2024 diferente. Então, doando, doando aquilo que pode ser doado, que está em bom estado. Lembrar que a gente não deve doar nada rasgado, estragado, que não, né? Mas, realmente, doar aquilo que pode ser doado e descartar coisas que não fazem mais sentido, que está quebrado, que não vai ter mais utilidade. Isso que você fala é muito importante, né? Porque, às vezes, a gente fica guardando tantas coisas e aquilo fica só fazendo volume, tomando espaço de outras coisas que poderiam, né? Aí a gente reclama que, puxa, mas não tem mais espaço para guardar nada. Mas, essa triagem que você fala, ela é importante para tudo, né? Quando a gente vai fazer uma revisão, perceber o que realmente dá para jogar fora. E o desapego é importante porque tem coisas que a gente fala assim, bom, eu acho que eu vou usar. Aí você nunca usa, né? E vai ficando guardado, guardado. Pois é, e na organização a gente costuma realmente dizer, se em um ano você não usou um objeto, uma roupa, dificilmente você vai utilizar isso. Porque se ficou guardado, você não deu atenção para aquilo, é porque realmente ou você não precisava ou você não gostou. Também tem aquelas coisas, se a gente parar para olhar o ano todo, quanta coisa a gente vai em casamento, tem uma lembrancinha, vai no aniversário, também tem uma lembrancinha. Você ganha um presente que, de repente, não serviu, você não foi trocar, ficou lá, perdeu o tempo, ou, enfim, não gostou. E tudo isso a gente vai acumulando, né? Papéis, quantos papéis a gente acumula durante todo o ano, né? Então, é realmente essa, o primeiro olhar é para o desapego, para essa triagem em todos os cômodos aí da casa, para ver realmente o que vai ser utilizado no próximo ano, no próximo ciclo. Sabe que, para nós que somos missionários, constantemente a gente tem que fazer essas mudanças, e cada vez que vai se mudar para uma nova comunidade, para um novo trabalho, a gente tem um pouco esse trabalho, né? De poder rever tudo e deixar para trás algumas coisas, porque isso pesa, né? A gente carrega para fazer mudança e tudo mais. Então, isso que a senhora fala é muito importante. Agora, como que nós poderíamos preparar, assim, uma espécie de cronograma para essa organização, para a limpeza, né, dos cômodos da casa? E você sugere, assim, uma maneira, por onde começar? É, acho que a dica principal é realmente esse cronograma que o senhor falou. Então, fazer um cronograma, Quando a gente fala em fazer a faxina do ano, é muita coisa. Porque se a gente for pegar por cômodos, na sala, lustre, cortina, tapete, né? Aí vamos para os quartos também, que normalmente cortina, tapete, roupas de cama. Então, esse cronograma, ele é muito importante para que não fique essa faxina pesada só para o final do ano. Entendi. E ao longo, assim, do ano, a gente conseguir manter essa organização e essa limpeza da casa. Então, um mês, retirar cortinas. Um outro período, tapetes. Verificar. Aí, passando por cômodos, verificar no seu quarto, se a roupa de cama está em bom estado, o guarda-roupa, o que tem ali que usa e que não usa. Se a gente for para o banheiro, produtos vencidos. É isso. Então, tem a toalha de banho, está em bom estado também, o tapetinho. A escova de dente. A escova de dente. Então, em cada... Mas, assim, fazer um cronograma dos cômodos, realmente. Fica mais fácil. Fica mais fácil e mais leve do que a gente fazer numa única semana ou um faxinão da casa inteira, que às vezes vai ficar tão cansado que já vai começar o ano cansado, né, pátria? Verdade, senão também vai querer fazer tudo e não faz nada, né? É, então o cronograma, ele é bem importante. Essa rotina de organização, ela é muito importante para que você consiga, de forma leve e organizada, conseguir fazer essa limpeza da casa. Não só a limpeza, porque a limpeza e a organização, elas andam juntos, né? Primeiro a gente faz essa triagem, organiza, vê o que precisa e o que não precisa e depois vem a limpeza para realmente deixar 100%. E já que a gente está falando dessa limpeza por cômodos, dessa organização, como seria, então? Quais seriam as dicas práticas para cada cômodo aí da casa? É, nós vamos olhar, então, assim, em cada cômodo, vamos começar aí pela cozinha, o coração da casa, né? Onde quase tudo acontece. Tudo acontece. A cozinha, nós temos os produtos, né? Os alimentos, na dispensa ali, o que que está... Verificar a validade, ver se tem coisa vencida. E aí, olhar os utensílios, se tem coisa quebrada, lascada, se tem algum eletromédio que estragou aí no meio do caminho durante o ano e ficou encostadinho. Então, dá uma olhada geral na limpeza da geladeira, muito importante, periodicamente, a gente fazer uma limpeza da geladeira, manter essa geladeira em ordem e limpa. E para os quartos, como a gente falou, realmente olhar a roupa de cama, olhar as roupas, olhar produtos, às vezes, o quartinho da criança tem brinquedos também, né? A gente falar das crianças que têm brinquedos. E tem brinquedos que já mudou a idade, já não brinca mais. Então, também fazer a triagem nos brinquedos é bem importante, né? E a gente passar esses brinquedos para outras crianças, né? Vai fazer felicidade da criançada. Com certeza, com certeza. Mas o importante é lembrar de que em cada cômodo nós vamos ter as particularidades, como eu falei do banheiro, a gente, às vezes, não é indicado, mas tem muita gente que tem os remédios no banheiro. No banheiro. O ideal é a gente deixar uma caixinha, às vezes, não embaixo, que não fica próximo da criança, mas para cima. E, de repente, até na cozinha mesmo, que é um ambiente onde todo mundo acessa. E aí, essa caixinha de medicamentos também, é importante olhar, às vezes, fica medicamento ali vencido, né? Então, olhar também essa caixinha de medicamentos. Em cada cômodo. E aí, também, vamos falar que muitas das casas têm um quartinho de bagunça, né? É verdade. O quartinho da bagunça sempre tem. E olhar, às vezes, vai guardando, guarda parafuso, guarda isso, guarda aquilo. E não tem necessidade. Vamos guardar, realmente, aquilo que está em bom estado e que pode, realmente, ser utilizado ou reutilizado, né? Isso é importante, porque, senão, a gente fica carregando tanta coisa, né? Só vai acumulando. Só vai acumulando. Só vai acumulando, acumulando. E aí, acumular por acumular não tem sentido. Não tem sentido. Você só vai deixar o ambiente, que seja o quartinho da bagunça ou qualquer outro ambiente, cheio de coisas. E aí, a gente também, na organização, a gente usa o ditado, né? O que não é visto, não é lembrado. Não é lembrado, é. Sempre a gente manter a ordem, fazer com que você consiga acessar tudo o que você tem para que não fique ali um objeto guardado, escondido, que você nem vai lembrar, vai passar o ano e aí não usou. Enfim, às vezes pode ser uma coisa que pode estragar também, né? É aquilo que você disse no começo, o desapego é importante, né? Porque se a gente sobrecarrega demais, fica mais difícil, fica mais pesado, né? Então, está aí a dica da Augusta para a gente. Vamos encerrando já essa entrevista, mas eu gostaria que você deixasse a sua mensagem de Natal e Ano Novo, passasse as suas redes sociais para quem precisar aí de uma dica, de uma ajudinha, não é? Fique à vontade, tá? Isso, quem quiser uma dica, quiser perguntar qualquer coisa, pode me seguir lá no arroba Augusta Vieira, Personal Organizer. Vai ser um prazer responder. E assim, para o final do ano, eu quero deixar realmente essa mensagem do desapego. Eu acho que é o principal ponto para a gente começar um novo ciclo de forma mais leve e realmente organizada, mas olhar realmente cada ponto da sua casa, cada cantinho, deixar coisas que realmente façam sentido para você, coisas que você vai usar, coisas que você gosta e que, mais uma vez, faça sentido. Então, o desapego é a palavra do fechamento, do ano para um ano novo. E isso serve para aqui dentro também, quando a gente é desapegado, tudo isso fica mais fácil, né? Então, muito obrigado pela sua participação, Deus te abençoe aí com um ano cheio das boas surpresas de Deus para você e sua família, viu? Eu que agradeço mais uma vez o convite, sempre muito feliz em estar aqui compartilhando um pouquinho do conhecimento e a organização é renovação também, né? É isso aí, com certeza. É outra palavra para esse momento. Passeio. Muito obrigada. Muito obrigado, viu, Augusta?